Olá, comunidade Sinta Positivo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rocha, e se você gosta dos áudios aqui do canal, eu preparei um pacote com 31 das melhores reprogramações mentais do Sinta Positivo para você escutar online sem ter que baixar, ou baixar se quiser. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, e ainda tem presente especial para você. Gratidão pelo seu tempo e Sinta Positivo. Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha, e nesse vídeo eu vou te ensinar que a reprogramação mental não só funciona, mas que ela pode mudar sua vida em poucos dias. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar fisicamente conforme o uso ou a falta dele. Sempre que você faz ou pensa alguma coisa, você ativa uma área do seu cérebro, e quando você ativa uma mesma área repetidamente, essa área fica mais forte, igual aos nossos músculos. Isso é a neuroplasticidade. Escutar uma reprogramação mental repetidamente vai fortalecer certas áreas do seu cérebro, áreas que vão gerar hábitos produtivos e motivação facilmente. Você consegue fazer isso enquanto dorme. Todas as frases dessa reprogramação mental foram criadas para gerar sentimentos bons em quem escuta. Durante alguns minutos antes de dormir, preste atenção nessas frases e sinta os sentimentos bons que elas despertam em você. Só isso que você tem que fazer. Além das afirmações e frases dessa reprogramação, ela possui tons e frequências que ajudam o seu cérebro a relaxar e ficar ainda mais suscetível à reprogramação mental. E se você gostar desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal, você nos abençoa muito. Gratidão por isso. E lembre-se, mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca, dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca, vira ouro. Tudo o que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera, porque você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca, dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa. Você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva. Porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa que sempre tem depois. Porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro gosta de você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você é uma pessoa criativa. Você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa que tu quer mais tempo. Você é uma pessoa Mari. Você está sempre feliz. Você é uma pessoa выдávore. Não temようidadeções que você pode desviens filler. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta do dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Você está sempre criando novas fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro te ajuda O dinheiro te ajuda quando você mais precisa O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera, porque você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca, dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca, vira ouro. Tudo o que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você está sempre produzindo alguma coisa. 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 Você está sempre produzindo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro 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 te ajuda Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Por isso as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa livre porque o seu dinheiro te garantir essa liberdade. Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha muito dinheiro todos os meses Você ganha muito dinheiro facilmente Você ganha muito dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom na vida Você merece tudo de bom na vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você multiplica o dinheiro todos os meses Você multiplica o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim Você tem um toque de midas Tudo o que você toca vira ouro Tudo o que você faz dá certo Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você ganha dinheiro com tudo 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 Você faz dinheiro com qualquer coisa Você atrai o dinheiro facilmente O dinheiro vem até você Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida Você sabe que você só atrai coisas boas para você O universo só te traz oportunidades boas O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Deus nos fez e nos colocou no paraíso Porque nós merecemos só o melhor O dinheiro é bom O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Você está sempre fazendo o bem Você alcança todos os seus objetivos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você está sempre produzindo alguma coisa Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom na vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você multiplica o seu dinheiro Você compra o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de ação Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim Você tem um toque de midas Tudo o que você toca Tudo o que você toca vira ouro Tudo o que você faz dá certo Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você ganha dinheiro com tudo Você faz dinheiro com qualquer coisa Você atrai o dinheiro facilmente Você atrai o dinheiro facilmente O dinheiro vem até você Você atrai dinheiro Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa que foca no momento Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida Você sabe que você só atrai coisas boas da vida Você sabe que você só atrai coisas boas da vida Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você é uma pessoa bem sucedida, porque você não deixa nada para depois A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você gosta de ajudar os outros, você está sempre fazendo o bem Você alcança todos os seus objetivos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você está sempre produzindo alguma coisa Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez Você tem muito mais fácil ganhar dinheiro Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha muito dinheiro todos os meses Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de 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 você O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso. Porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa que 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 Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. O seu dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. Você sempre alcança as suas metas. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você é uma pessoa motivada. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom na vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você multiplica o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim Você tem um toque de midas Tudo o que você toca vira ouro Tudo o que você faz dá certo Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você ganha dinheiro com tudo Você faz dinheiro com qualquer coisa Você atrai o dinheiro facilmente O dinheiro vem até você Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados Você merece viver a prosperidade infinita Você é uma pessoa infinita em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida Você sabe que você só atrai coisas boas Você sabe que você só atrai coisas boas para você O universo só te traz oportunidades boas O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Deus nos fez e nos colocou no paraíso Porque nós merecemos só o melhor O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Você alcança todos os seus objetivos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro Você é uma pessoa que faz Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro gosta de você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa. Você está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. E você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo que você toca, dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca, vira ouro. Tudo que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe que você só atrai coisas boas da sua vida. Você sabe que você não tem que fazer surpresas boas. Você sabe que você não tem que fazer surpresas boas. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa que 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 Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom. E você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa LIVRE Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o Universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas da sua vida. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa que você trabalha em 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 uma pessoa Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso, o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz, dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você é uma pessoa abençoada. porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo o que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa hilera. Você é uma pessoa que pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom na vida Você merece tudo de bom na vida Você multiplica o seu dinheiro Você multiplica o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de ação Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim Você tem um toque de midas Tudo o que você toca vira ouro Tudo o que você faz Tudo o que você faz dá certo Você enxerga oportunidades Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você ganha dinheiro com tudo Você faz dinheiro com qualquer coisa Você atrai o dinheiro facilmente Você atrai o dinheiro facilmente Em lugares que você nem conhece O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados Você merece viver a prosperidade infinita Em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa que foca no momento Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida Você sabe que você só atrai coisas boas para você O universo só te traz oportunidades boas O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Deus nos fez e nos colocou no paraíso Porque nós merecemos só o melhor O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você é uma pessoa abençoada Você é uma pessoa abençoada Você é uma pessoa bem-sucedida Porque você não deixa nada para depois A sua energia é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa abençoada Você controla os seus pensamentos Você controla os seus pensamentos Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você é uma pessoa abençoada Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa Você está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva Porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa próspera Porque é muito fácil ganhar dinheiro Você tem várias fontes de renda E ganha muito dinheiro E ganha muito dinheiro todos os meses Você é livre Porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece Só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa E todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança as suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte Porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida Porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo Para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada E sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada Porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser A hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser Com o seu tempo O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro sempre te ajuda Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom na vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você multiplica o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim Você tem um toque de midas Tudo o que você toca vira ouro Tudo o que você faz dá certo Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você ganha dinheiro com tudo Você faz dinheiro com qualquer coisa Você atrai o dinheiro facilmente Você atrai o dinheiro facilmente O dinheiro vem até você Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa que foca no momento presente Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é uma pessoa que foca no momento presente Você é uma pessoa que agradece pelas coisas boas da sua vida Você sabe que você só atrai coisas boas para você O Universo só te traz oportunidades boas O Universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Você alcança todos os seus objetivos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você está sempre produzindo alguma coisa Você está sempre produzindo alguma coisa Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você aprende até assistindo vídeos Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez É fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você sabe empreender, por isso seu dinheiro só aumenta. Você ganha dinheiro facilmente. Tudo que você toca dá certo. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão. O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. Tudo o que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer Você sempre alcança suas metas A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você tem tudo aquilo que quer na vida Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam O seu dinheiro te garante essa liberdade Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser É você quem controla a sua vida Você pode fazer o que quiser com o seu tempo O dinheiro é bom O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você merece só coisas boas em tudo na vida Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você ganha muito dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você ganha dinheiro facilmente Tudo o que você toca, dá certo Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você nunca ficou na mão O dinheiro sempre esteve lá quando você precisou O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro sempre te ajuda O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você merece muita prosperidade financeira Você merece tudo de bom Você está sempre criando novas fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você multiplica o seu dinheiro todos os meses O seu dinheiro está sempre crescendo Você está sempre criando novas fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Você está sempre criando novas fontes de renda Dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Você alcança todos os seus objetivos. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa motivada por isso a sua vida está cada vez melhor. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sempre pensa positivo. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. Você sempre alcança as suas metas. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. É você quem controla a sua vida. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. O dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você nunca ficou na mão, o dinheiro sempre esteve lá quando você precisou. O dinheiro sempre te ajuda. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece tudo de bom na vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. Você tem um toque de mida. Tudo que você toca vira ouro. Tudo que você faz dá certo. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você ganha dinheiro com tudo. Você faz dinheiro com qualquer coisa. Você atrai o dinheiro facilmente. O dinheiro vem até você. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você é feliz. Você sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O universo só te traz oportunidades boas. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você tem que fazer surpresas boas. Deus nos fez e nos colocou no paraíso. Porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro é bom. E você usa o dinheiro para fazer o bem. Você é uma pessoa abençoada. Porque está sempre fazendo o bem Você é uma pessoa boa E merece tudo de bom na vida Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você é uma pessoa bem sucedida Porque você não deixa nada para depois A sua energia é de uma pessoa de sucesso E as pessoas notam isso A sua mente encontra resposta Para todos os problemas que surgem no seu caminho Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Você alcança todos os seus objetivos Você controla o seu pensamento E só tem pensamento positivo Você está sempre produzindo alguma coisa Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você está sempre aprendendo alguma coisa nova Você aprende até assistir um vídeo Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você é uma pessoa criativa E está sempre tendo novas ideias de sucesso Você é uma pessoa produtiva Porque você foca em uma coisa de cada vez Você tem vários pontos de vida Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa próspera Porque é muito fácil de ganhar dinheiro Você tem vários pontos de vida E ganha muito dinheiro Todos os meses Você é um vídeo Porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sempre pensa positivo Você sabe que tudo que acontece Só que faz mais forte Você é uma pessoa talentosa E todos os dias E todos os dias você aprende algo novo Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre encheve o sucesso Você sempre é o seu jeito A sua vida é o seu jeito E toda a nova ideia E a nova ideia E a nova ideia E o seu jeito O seu filho campeão Poca mais sua vida Automaticamente E você é uma pessoa Que você sempre tem acesso A sua vida E você é uma pessoa Obrigado. 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 Obrigado.